Um tempo atrás aí eu fiz a série de vídeos sobre válvulas pneumáticas, né? Falei sobre a nossa válvula 6 vias aqui, utilizada na linha Mercedes aí. Então hoje, nesse vídeo aqui, só queria corrigir, de certa forma. Eu falei pra vocês aí, se não me engano. Teve uns colegas aí que me deram um toque aí, que talvez eu tinha me equivocado aí. E de fato, eu acho que eu acabei falando a ordem aqui um pouquinho errada. Mas, o entendimento da parte de separação dos circuitos aqui, funciona da mesma forma. Só a ordem de saída de ar aqui, que eu comentei, que eu falei que era sequencial conforme o número ia subindo aqui. 21, 22, 23, 24, 25, 26, eu acho que é uma coisa assim. Então, eu acabei comentando dessa forma, que era sequencialmente, mas na verdade, as primeiras duas saídas aqui em cima, 21 e 22, vai pra tanque, ok, normal, tá certo? Então, a partir do momento que o ar começa partindo do zero, as duas primeiras saídas aqui, vai o ar pra tanque. E depois, ele abre duas passagens por vez aqui, na sequência. Então agora, eu vou ligar o motor ali, pra gente acompanhar por onde que sai o ar aí. Só pra quem tá acompanhando o canal aí, que foi mais da antiga aí, e assistiu o vídeo da válvula 6 vias, pra agora, talvez, ficar um pouquinho mais claro aí o assunto. Não que esteja, talvez, errado, mas pra ficar, de certa forma, mais a limpo aí, a correta sequência da saída aqui das válvulas, da válvula aqui. Temos saída aqui e aqui. Momentaneamente, as duas que vai pra linha de abastecimento dos reservatórios. Então, agora a válvula tá trabalhando, a pressão de segurança, e a partir de então, vai começar a liberar ar nas duas saídas laterais aqui, depois nas outras duas aqui. Esse barulho, esse ar subiu aí, é a válvula trabalhando, né? Então, o ar tá passando por dentro dela, até chegar na pressão aqui de segurança, pra linha de freio, pra depois permitir a passagem de ar aqui, pras outras duas saídas aqui. Agora, aqui em torno de 6 bar, 6,5. Então, a gente tem saídas aqui nas duas saídas pares agora. Na 24 e na 26. Nossa ligação e saída de embreagem. E agora, acessórios. Então, a partir daqui agora, alimenta a embreagem e acessórios. Logo, em seguida, a partir de agora, vem nossa linha de freio de estacionamento e mais uma saída auxiliar aqui. Beleza, gente? Então, gente, o áudio talvez deve ter ficado meio ruim, pelo fato do motor estar ligado pra gerar o ar comprimido aí, pra gente verificar a sequência aí. Mas, caso você não conseguiu ouvir aí durante o tempo aí, durante, enquanto eu fui encaixando as conexões aqui, as duas de cima são tanques de ar, alimentação do reservatório úmido, né? Reservatório de pressão. Então, saída direta, encaixei elas, até chegar na pressão aí de 6 bar, 6,5 bar, 7, depende como quem montou a válvula calibre, ela vai alimentar somente essas duas aqui. Deu aquela pressão ali, passa pras duas laterais aqui, 24 e 26 embreagem e acessórios, são simultaneamente, praticamente. Aí, também vai de como quem montou, calibrou, em torno aí de 7 bar, 7 bar e meio, passa alimentado aí, nossa linha de válvula relé aqui, sinal de maneco, e outra saída pra acessórios aqui. Então, nossas 6 vias aí, a ordem, a sequência é um pouquinho diferente do que eu comentei lá. A sequência de liberação de ar aí, conforme a pressão, né? Mas o entendimento, a forma dela trabalhar, a isolação é da forma como tá no vídeo antigo lá, pra quem tá mais tempo no canal aí, que acompanhou e já assistiu. Então, caso já chegando agora, a gente tem, caso você não tenha visto, a gente tem os vídeos aí das válvulas aí, tá todas postadas no canal aí, uma a uma, se você quiser conferir. Tranquilo, gente? Então, aqui é só pra fazer uma correçãozinha, pra mostrar a sequência aí, de passagem de ar aí, pela nossa válvula 6 vias aí, que teve uns colegas aí, que me deram um toque aí, que talvez não tava muito correto lá, a forma que eu expliquei. Perdão aí pelo equívoco, e agora aí a gente pode acompanhar ao vivo aí, como é que é a ordem correta aí, pra não ter mais erro aí. Valeu, gente, então, fiquem todos com Deus, um abraço, até mais.